É hora de fábrica dos óculos aqui no Feminíssima e eu não sei se eu te amo ou se eu te odeio Porque toda semana ele vem com peças, gente, e pra uma pessoa assim, ó, que é fascinada por óculos É uma perdição, né? Olha, ele trouxe uma marca hoje que se chama Relique Eu não conhecia, tô conhecendo hoje junto com vocês e posso te dizer que eu tô apaixonada Vou mostrar aqui, ó, gente, olhem aqui o que é esse óculos de sol, são óculos solares e óculos de receituário, né? Olha que óculos mais lindo Essa armaçãozinha, ela é cortada a laser Tá linda Todos os cortes são feitos a laser, tá? Esses materiais todos, cara, eles são feitos de acetato premium Tá E eles são fabricados aqui no Brasil Em Minas Gerais Mas todos com produto italiano, não é? É um material italiano Não? Lindos? E o que são os de receituário? São acetatos, né? Acetatos bem... Vamos pegar esse verde de sumeral daqui Não? E assim, ó, o shape deles é incrível As cores lindas As cores são super... Eu não tinha visto cores assim E a modelagem é diferente, tu viu? Super Super diferente Gente, olhem aqui esse verde Eu tô apaixonada pelos verdes São cores vivas, né, Carla? Olha só E na haste... É engraçado como tem uma cor diferente mesmo, né? Na haste ele diz ali, ó, feito à mão E aqui a numeração Essa aqui, essa peça foi a décima primeira feita só... Sim, eles são todos numerados, né? Todos numerados, ó Essa aqui é a décima primeira feita de 50 peças no mundo inteiro Ai, que legal, hein? Uma pessoa tem uma exclusividade, né? Claro! Olha aqui, gente Olha esse aqui, esse aqui eu fiquei apaixonada por ele Lindo, né? Ele tem essa tartaruga com o verde e ele é sextavado Ai, eu achei ele lindo, Gustavo Olha essa cor desse verde Não, esse aqui tá incrível Olha aqui, gente Uma pessoa mais despojada, Carla Olha o que é isso Tá show esse aí Esse aqui é a cara do meu amigo, querido O arquiteto Rogério Pandolfo Se ele estiver me assistindo Com certeza ele vai se apaixonar por esse óculos É lindo E olha aqui, ó Todos os seus trabalhos Não, olha aqui, ó E a gente fica enlouquecida por todos os lados E agora é um redondinho, né, Carla? Não sei que tu gosta, é um redondinho Ah, sim Ele sabe que o redondinho é o fraco E essa cor aí? Olha aqui Muito bonita Olha, caprichona as escolhas, hein, Gustavo? E esses aqui, puxadinho pra gatinha Tá, pra aquelas que querem assim Claro, uma levantada básica Sem fazer botox É, é Aí, olha essa cor Lindo, lindo, lindo Que combinações, hein? Olha que lindo, gente Se não são maravilhosos E eu gosto também, hein, Carmin Uns garbos, né? Que os garbos já estão com nós há mais de 10 anos Porque são lindos também, não é? São lindos também, é Que já é uma marca que a gente já mostrou várias vezes aqui E olha a combinação de cores Ai, que lindo, ó Agora me digam se eu tenho ou se eu não tenho razão De ficar enlouquecida É, porque eu te falo assim, Carmin Esse tipo de peças Não é uma peça que tu vai encontrar uma pessoa na esquina Não E dizer, ah, ela tá com óculos igual Não, são óculos praticamente exclusivos, né? Sim, e eu acho que essa questão, assim, do único Do personalizado é uma coisa que encanta a gente, não é? Tem que ser? Gente, a fábrica dos óculos Além, claro, dessas marcas Desses modelos Trabalha, assim, com marcas incríveis Hoje eu recebi umas fotos do Gustavo De uma marca bárbara Que está pra chegar também E lá você encontra, assim, ó As melhores marcas Os melhores preços mesmo A melhor condição Porque pode fazer em até 10 vezes Não é? Tem ainda a promoção de lentes em dobro Lentes em dobro e até dia 31 Aquela promoção vinte Até dia 31 Você tem 50% em qualquer armação Até nesses novos que chegaram Sim Pra nós não tem O desconto é sempre Sim, é real, né? Isso que é bacana, né? E a fábrica dos óculos fica na Berlim De encontro com a Nova Iorque É uma quadra da Benjamin Constant Mas se você não puder ir até lá Você ligue pra fábrica dos óculos domiciliar Com a receita em mãos Que a fábrica dos óculos vai até você Semana que vem mais novidades Direto da fábrica dos óculos Com aqui, ó Nosso big boss da fábrica dos óculos, Gustavo O que é 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 Obrigado.